Roberto Eduardo Viola foi um militar argentino que exerceu de fato a presidência da nação entre 29 de março de 1981 e 11 de dezembro do mesmo ano, durante o processo de reorganização nacional, de 1976 a 1983. Viola substituiu Jorge Rafael Videla por causa de tensões no seio da cúpula militar, insatisfeita com a incapacidade deste último para estabilizar a situação econômica e a intranquilidade civil. As medidas econômicas do governo de Viola se mostraram igualmente ineficientes. Em vista das repetidas desvalorizações do peso frente ao dólar impulsionadas pelo ministro da Economia José Martínez de Oz durante o governo de Videla, era evidente a preferência pela compra de divisas, inclusive os pequenos poupadores optavam por conservar a moeda estrangeira e evitavam investir no país. E aí E aí E aí Obrigado.